Por favor, presidente. Só para uma saudação, queria saudar aqui, estamos recebendo o vereador Eliezer, presidente da Câmara de Tupã, vereador do Jurandir, vice-presidente da Câmara de Bastos, vereador Edson de Parapuã, juntamente com seu líder regional, nosso querido pastor Walter, lá da cidade de Tupã. Eu quero dar as boas-vindas em nosso nome a esse plenário, eles que vieram a trabalho, lutando pelos benefícios da sua cidade, e hoje nos dão o prazer de estar aqui. Agradeço a deferência e que sejam bem-vindos, gente séria, que trabalha pelo bem dos seus municípios, tem feito um grande trabalho nas câmaras municipais e também na liderança regional eclesiástica, na pessoa do conselheiro estadual da Igreja de Quadrangular, pastor Walter de Souza. Um abraço, Deus abençoe, obrigado pela deferência da oportunidade. Tudo bem, sejam bem-vindos vereadores, está muito bem acompanhado também desse grande deputado, dessa grande liderança.